Esse final de semana, melhor dizendo, a gente recebeu então a notícia de que Faustão conseguiu realizar o transplante de coração. Foi ontem, né, Faustão? Foi no domingo. Ontem a cirurgia durou cerca de duas horas. Ele tá aí sendo observado pela equipe médica, né, pra entender se o coração, ele vai ter algum... Enfim, se a cirurgia vai ter alguma questão ali. O controle de rejeição, né, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas depois que você faz a cirurgia, um transplante, né, uma cirurgia de transplante de órgãos, você passa por um período ainda internado pra entender como é que esse novo órgão vai se adaptar ao corpo do transplantado, nesse caso, né. Mas que bom que o Faustão conseguiu fazer esse transplante, mas acabou que levantou muita fake news também, porque Faustão, ele tava internado desde o dia 5 de agosto e foi transplantado este final de semana. E muita gente começou a especular na orça, mas foi muito rápido que ele conseguiu um transplante de coração. Ele pagou, ele furou a lista de espera, passou na frente. Minha gente, isso não é possível. O Brasil tem um dos maiores sistemas de transplante de órgãos do mundo. É um sistema bem respeitado, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E é mesmo por ordem de prioridade, o estado de saúde da pessoa que espera um órgão, ele depende disso, né, do recebimento desse órgão. Então, tudo isso entra na lista de prioridades, é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Não importa se a pessoa tá num hospital público, se tá num hospital particular, se ela tem plano, se não tem plano. Se é rico, se é pobre, não importa. Volta, assim, o SUS, vivo o SUS, né, a gente sempre fala sobre a importância do SUS aí, como ele realmente é pra toda a população brasileira, independente de quem seja. Que bom, que bom que deu certo, né, que bom que a gente tá aqui também pra falar de notícia boa, como é esse transplante aí de Faustão. Mas como você falou, você vai conversar aí com quem entende do assunto, né, e vai poder tirar todas essas dúvidas. E daqui a pouco você volta pra gente continuar a nossa resenha, viu? Pois é, minha gente, como eu disse, o Brasil tem um dos maiores sistemas de transplante do mundo e é muito respeitado. Depois da notícia do transplante de Faustão, começaram a surgir muitas informações falsas. Muita gente se surpreendeu com a rapidez que Faustão conseguiu o transplante de coração. Mas você sabia que isso não é raro de acontecer? Pra entender mais, aqui no estúdio a gente recebe a médica cardiologista, a doutora Natália Duarte, e o César Fernandes, que é transplantado também de coração. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem, doutora Natália? Tudo ótimo. Bem-vinda. Tudo bem, César? Tudo bem. Maravilha recebê-los aqui no programa. Eu já quero começar falando exatamente sobre isso, porque acabou levantando muita fake news mesmo. As pessoas falando que o Faustão furou a fila, que ele passou na frente. Na verdade, se surpreenderam pela rapidez que ele conseguiu um transplante de coração. Mas isso não é raro, né, doutora Natália? Não, não é raro. Na verdade, assim, como você mesma mencionou antes, o Brasil tem o maior sistema de transplante do mundo. E ele é integralmente custeado pelo SUS, de fato. E existe uma lista única. E aí eu acho que vem a primeira confusão de termos, que muita gente usa o termo fila, que eu basicamente não gosto, porque pressupõe uma ordem. E, na verdade, a lista é única, cada estado organiza sua lista e ela é monitorizada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Mas ela é ofertada a depender dos critérios de prioridade e de compatibilidade. Então, ela segue esses dois fatores. O estado de saúde da pessoa que espera. O estado de saúde da pessoa. A prioridade clínica seria para aqueles pacientes que estão mais graves, que normalmente são os pacientes que estão internados, com dependência de medicações na veia para ajudar o coração no seu bombeamento, ou até mesmo de dispositivos mecânicos, né? Corações, pulmões artificiais, para conseguir priorizar esse paciente. Ou seja, ele é mais crítico. E, além disso, o órgão, ele deve ser ofertado para quem tem compatibilidade. E aí entram uma série de fatores. O primeiro é o tipo sanguíneo. Sim. Então, o tipo sanguíneo do receptor e do doador devem ser compatíveis. E aí as filas, na verdade, elas se organizam por tipo sanguíneo. E tipos sanguíneos mais raros, como o tipo B, por exemplo, ele tem uma dificuldade maior de achar o doador, mas ao mesmo tempo a fila é mais curta. E aí depois tem o peso e a altura do doador e receptor, que devem ser compatíveis também. Ou seja, eles devem ter tamanhos compatíveis, para que não tenha uma disparidade muito grande de tamanho do órgão. E também tem a compatibilidade imunológica ou genética. Ou seja, a gente faz, na avaliação pré-transplante, um painel de anticorpos para saber, no momento do transplante, se aquele órgão vai ser compatível com o receptor. Muito bem. O César fez um transplante de coração em abril deste ano, né, César? Você está bem? Super bem. Que bom. Quanto tempo você ficou na lista de espera? Se estão falando de Faustão, estão reclamando, eu fiquei um dia e meio. Aí, está vendo? Um dia e meio, minha gente, a espera de um coração que apareceu para o senhor, né, César? Que maravilha. Porque eu fui ao encontro dele. Sim. Eu fui, eu mudei para Recife. Sim. Porque lá a chance é muito maior do que aqui. Aí eu fui para lá. Como o meu caso era grave, eu já fiquei, já fui direto para o hospital. Me conte um pouquinho dessa experiência. Como é que foi para você? Há 15 anos atrás, eu tive um infarto. Aí prejudicou bem o coração. Aí foi, tomando remédio, tomando remédio, mas chegou uma hora que já não aguentava mais. Aí o meu cardiologista falou, ó, tem que trocar. Aí eu pesquisei junto com minha esposa. Aí o melhor jeito era Recife. Aí fui para Recife. Quando você recebeu essa notícia de que teria que fazer um transplante de coração, qual é o sentimento? Qual é a sensação, você lembra? Ah, o normal. Tranquilo. Tranquilo. Tem que fazer um transplante de coração? Tudo bem. Você não pode fazer outra coisa? É isso, né? É para melhorar, para melhorar a sua qualidade de vida, né? Aí fui para Recife, fiquei lá internado. Sim. Aí a pressão minha na caixa torácica estava muito alta. Estava em 80. E para ser operado tem que estar abaixo de 40. Aí começamos a dar remédio, foi remédio, aí baixou. Foi baixando, baixando. Aí eu entrei dia 2 e dia 5, eu já estava com o coração novo. Já estava transplantado. Ficou depois de um tempo ainda internado, né? Aí eu fiquei lá cinco meses. Sim. Foi dia 5 que eu transplantei e estou hoje normal. 100%. Não sinto nada. Coração bombando. Eu faço a biópsia, né? Para ver se tem a rejeição. Tomei muito remédio. Que bom. Agora quem está não atendendo vivo é o remédio. É isso aí. Que bom. Que bom. Pois é, são histórias aí que nos inspiram, principalmente porque, como a gente disse, o Brasil tem um sistema excelente de transplante de órgãos, mas a quantidade de doadores é ainda aquém, significa que ainda é baixa, né? A gente precisa de mais pessoas que se mostrem possíveis doadores, porque essa é uma conversa que a pessoa deve ter com a família antes de qualquer coisa acontecer, né? Em algum momento você tem que sentar com a sua família e falar, olha, eu quero ser um doador. Quando eu morrer, eu quero doar meus órgãos, né, doutora Natália? Isso é muito importante. Inclusive, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje falando sobre doação de órgãos, né? Trazendo essa pauta para a agenda de debates, porque o grande gargalo ainda do transplante é o momento da doação. Seja porque as famílias hesitam em liberar a doação do órgão, né, da pessoa falecida e também porque a gente precisa otimizar o treinamento dos profissionais de saúde para os cuidados com o doador, né? Mas no Brasil a gente não tem nenhum documento escrito onde você possa se colocar como doador. Depende realmente da última palavra, a palavra final é da família. Então, por isso que é muito importante que a gente fale em vida sobre o nosso desejo de ser doador. Fale com sua família, fale com seus amigos, coloque em redes sociais, né? Porque isso acaba facilitando a gente ver que tem uma aceitação maior da família de respeitar a vontade da pessoa falecida no momento do acontecimento. E a doação é anônima, né? Quer dizer, a pessoa até pode saber quem foi que doou o órgão, mas isso fora do sistema de transplante, né? A doação é anônima, ou seja, a família que opta pela doação do órgão do seu familiar, ela não sabe para quem vai o órgão e isso é muito importante para a segurança do doador e do receptor também. Você chegou a saber quem doou o coração? Não, não quis saber. Não quis saber. Mas se a família quiser, eu estou à disposição. Está à disposição, né? É um gesto, assim, se a gente pensar nessa cena, né? Um coração que sai de uma pessoa e vai para outra pessoa, um gesto de amor, de solidariedade tão grande, né? E há também uma beleza de você... É esse imaginário que se cria também de você pensar, poxa, o coração dessa pessoa continua batendo e dando vida a uma outra pessoa, né? Com certeza. A doação de órgãos é um ato de amor e generosidade enormes e realmente mantém, pode salvar muitas vidas, né? Muitas. Mantém muitas esperanças acesas. É verdade. Esse coração que eu recebi, o rapaz salvou várias vidas. Com certeza. Porque o meu coração que ele me deu, foi doado, eu tinha 38 anos. Córnea, rim, fígado, tudo foi doado. Perfeito. Olha aí. Agora temos o tempo, né? O tempo... Porque há um contrato da Polícia Federal, Rodolhera Federal, com o SAMU, com o SUS. Sim. Aí o helicóptero foi pegar, aí tem que ir aos médicos, né? Para tirar... Tem que ser um processo muito rápido, né, doutora? É quatro horas. Para cada órgão, a gente tem o que a gente chama de tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão consegue ficar fora do corpo até ser recebido pelo receptor e transplantado. No caso do coração, a gente tem o menor tempo de isquemia possível, que é de quatro horas. Então, isso inclusive é um dos critérios de alocação de órgãos. A gente tem a lista de cada estado ou macro região e aí, inicialmente, quando a gente tem uma oferta de órgão, ele é ofertado para aquela região e se não há compatibilidade de nenhum paciente, aí sim ele passa para outras regiões do país, desde que seja respeitado esse tempo. Sim. E aí nós temos esses convênios, né, tanto com a Força Aérea Brasileira, quanto com empresas particulares também, que fazem convênio com o governo federal, para conseguir possibilitar esse transporte aí entre as regiões. Ó, muitos comentários por aqui no nosso WhatsApp, Thelma Coqueiro de Pedrão está aqui falando, não tem como furar essa fila e o próprio Faustão disse que estava usando todos os recursos disponíveis, mas que ele estava na mão de Deus. Viva o SUS, eu mesmo tenho um primo que precisou de rins e conseguiu muito rápido e está muito bem, graças a Deus. E aos orixás, é isso mesmo. Tem mais comentários aqui, ó. Pergunta aí, quais condições para se fazer uma doação? É possível fazer uma doação em vida? Para alguns tipos de órgãos, sim. O coração, obviamente, não é um deles, né, é só doador falecido, né, mas a gente tem alguns órgãos sólidos que podem ser feitos em vida, como por exemplo, o rim. O rim. Partes de pulmão, partes de fígado e o próprio transplante de medula óssea também. Quem fez o comentário não foi Thelma não, minha gente, foi Tânia Lobo que está aqui me escrevendo. Não, eu não sou Thelma, é Tânia Lobo que me escreveu. Muito obrigada, Tânia, aqui pela sua participação. Pamela, o programa está excelente, parabéns. Você é uma excelente apresentadora, muito obrigada. O nosso telespectador final 4550. E tem mais comentário aqui falando, Pamela, muita gente inventa mentira, principalmente com situações de saúde. Isso é um risco tremendo. É um risco mesmo, principalmente quando se fala em saúde. A gente viu isso na época da pandemia, quantas fake news sobre a vacina que surgiram. E agora também, nesse caso de Faustão, muita gente, inclusive sites que se dizem imprensa, sites de comunicação, publicando notícia falsa. Minha gente, isso é muito sério, porque acaba confundindo todo mundo, né, doutora? Isso é muito sério e a gente tem que buscar informações dos órgãos oficiais, realmente. Por isso que, mais uma vez, eu agradeço o convite e reitero a importância da gente estar aqui hoje discutindo isso. Mas, além disso, procurar sites como a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Sistema Nacional de Transplante. Lembrar que a lista e os critérios de prioridade são de acesso de qualquer cidadão também. E essas listas são auditadas com frequência. Então, você pode checar tanto pelo site do Sistema Nacional de Transplante, quanto pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Muito bem, obrigada, tá, Natália? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. César, parabéns pelo novo coração. Obrigada. Vida longa pra você, viu? Muita saúde. Agora, um detalhe. A família tem que estar muito do lado. É, né? O apoio da família é fundamental. Se não tiver, é complicado. É isso aí. E eu tive. Minha mulher e meu filho do meu lado. É, que bom, que bom. Obrigada, viu? Nada. Obrigada, Pamela.